Olá, eu sou Pedro Figueiredo e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho desenvolvido para o projeto PIBIC, a automação de um veículo em pequena escala para testes, verificação e validação de funções ADAS. O meu trabalho desenvolvido para esse projeto contribuiu também para o projeto Seguralto, que é um projeto na área de segurança automotiva, é um projeto da Universidade de Brasília em parceria com outras universidades, institutos federais e a indústria automotiva, na área de segurança veicular, especificamente em funções ADAS, que vem de Advanced Driver Systems Systems, que são sistemas avançados de auxílio ao motorista. Então, para esse projeto, o meu papel foi a automação do veículo de pequena escala para testar, verificar e validar funções ADAS neste veículo de pequena escala. Contextualizando o que é esse veículo de pequena escala. Esse veículo de pequena escala trata-se de um veículo elétrico destinado para crianças, foi adquirido pelo projeto Seguralto, cujo objetivo foi de remover toda a arquitetura eletroeletrônica já vinda de fábrica instalada nesse veículo, para que os alunos, inclusive eu, projetassem e instalassem a própria arquitetura eletroeletrônica, desenvolvido totalmente por nós. Então, com isso, tornou-se possível o controle do veículo longitudinalmente e lateralmente para tornar possível a validação, os testes das funções ADAS posteriormente implementadas nesse veículo. Então, para fazer isso acontecer, foram envolvidos um grupo de alunos e cada aluno obteve o seu papel, a sua função, o seu sistema. No caso desse projeto, o meu papel foi de desenvolver, projetar e construir o sistema de aceleração e frenagem do veículo de pequena escala. Essa é a arquitetura eletroeletrônica pensada para o projeto como um todo no final do projeto. Então, trata-se de uma arquitetura que ilustra os barramentos de comunicação que interligam as ECUs que foram criadas. Então, para esse projeto, foram criadas ECUs para que a arquitetura eletroeletrônica desse veículo de pequena escala se assemelhasse o máximo possível de um veículo real, dadas as devidas proporções. Então, para o meu projeto, eu desenvolvi a ECU e os sensores relacionados ao sistema de aceleração e frenagem, o controle longitudinal do veículo de pequena escala, que comunicasse com as outras ECUs instaladas no mesmo. Então, a primeira parte para o sistema de aceleração e frenagem é necessário o controle de uma grandeza muito importante para esse sistema, que é a velocidade. Então, para a medição da velocidade do veículo de pequena escala, foi necessária a utilização de um sensor encoder de velocidade acoplado ao motor de corrente contínua de cada roda traseira onde ficam esses motores de corrente contínua. E para isso foi necessário o desenho em software de modelagem 3D, CATIA no caso, de todas as peças e suportes necessários, como o disco encoder e seus suportes para a medição de velocidade do veículo de pequena escala. Então, elas foram projetadas nesse software e impressas em uma impressora 3D e acoplados nesse motor de corrente contínua onde é acoplada as rodas traseiras, cada roda traseira do veículo de pequena escala. Com o sensor de encoder de velocidade é conectado a ECU do sistema de aceleração e frenagem. Essa ECU é composta basicamente pelo Arduino, um módulo CAN, que é compatível com o Arduino, regulador de tensão, conectores, fios, LEDs, resistores e diodos. Então, esse ECU comunica-se, tornou possível a comunicação desse microcontrolador com os outros microcontroladores. E, além da parte física, eletroeletrônica construída, também foi desenvolvido o software necessário para o controle do sistema de aceleração e frenagem, a lógica de controle utilizando o controlador PID discreto. Tudo foi desenvolvido por mim, nesse caso, do sistema de aceleração e frenagem, com o auxílio dos professores e os colegas.